Olha esse caso que chegou a nossa produção através do nosso WhatsApp. Lá na Gameleira dos Rodrigues, na zona rural de Picos, os moradores estão enfrentando um grande problema com a oscilação e falta de energia. Muitos deles estão perdendo alimentos e até eletrodomésticos. Eles cobram que a situação seja resolvida. Vicente ainda contabiliza o prejuízo. Ele possui um comércio no povoado Gameleira dos Rodrigues, zona rural de Picos. A localidade passou três dias sem energia elétrica, o que fez com que vários produtos estragassem. Não só eu aqui no meu comércio, como vocês estão vendo, esse prejuízo é novo que eu tive aqui. Não foi a primeira vez, por diversas vezes já aconteceu isso. Até mesmo um liquidificador para ligar aqui na região está tendo problema, não está conseguindo. Uma central de ar, vários postos artesianos da região, não está conseguindo mais ligar os postos, porque não está conseguindo devido a baixa potência da energia. De acordo com os moradores, o problema é constante e afeta não somente o povoado Gameleira dos Rodrigues, mas também Angico Branco, Oitis, Riacho Seco e Malhada da Areia, deixando aproximadamente 1.800 pessoas prejudicadas. As regiões cresceram muito, os povoados, e a energia não segura mais. Quando liga qualquer coisa pesada, ela dispara, os postos só vivem dando prego, nós ficamos sem água. Quando começou a energia aqui, era para ser trifásica, mas não trouxeram, seria monofásica. E sair do futuro, nós vamos ter problema. E realmente já estamos hoje tendo problema. Triplicou o consumo, nesse tempo aqui tinha um posto, dois postos, hoje tem uns 40. A situação se estende durante todo o ano, trazendo além de muitos prejuízos, estresse e a insatisfação de pagar por um recurso e não poder usufruir. A gente já vem sofrendo há mais de 10, 15 anos aqui na nossa região. Já deixamos de receber indústria, empresas aqui. A gente não pode ligar nenhuma central. Então, assim, a gente está aqui pedindo socorro para o Equatorial para ver qual o problema que eles podem solucionar esse problema da gente. A gente não aguenta mais. Como é possível observar a energia trifásica só vem até este ponto, na altura de um loteamento ainda na zona urbana de Picos. Desde então, é possível ver apenas um fio indo em direção aos povoados. Os moradores ainda reclamam da falta de assistência da Equatorial, empresa responsável pelo abastecimento de energia elétrica. Da segunda-feira de manhã, quando eu cheguei aqui por volta das 6h40 da manhã, para quarta-feira ontem, veio chegar ontem de meio-dia. Eu acho que eu devo ter enviado mais ou menos umas 15 a 20 mensagens. E isso fora duas vezes que eu fui lá e não prestaram atendimento. A população cobra que providências sejam tomadas e que o problema seja solucionado. Acredito que a mudança da energia monofásica para a trifásica resolveria. Tendo em vista que a trifásica está aqui pertinho, a 7, 8 quilômetros daqui. Essa mudança melhoraria muito a nossa situação aqui da região. Em nota, a Equatorial Piauí informou que na tarde de hoje vai enviar uma equipe ao povoado Gamileira dos Rodrigues para realizar uma vistoria na rede elétrica que atende a região. Após diagnóstico em curto prazo, segundo a nota, a distribuidora vai programar ações para garantir mais confiabilidade no fornecimento de energia. Legenda Adriana Zanotto